Pessoal, olha nós aqui de novo nesse jogo da bike, o jogo que nós damos mais capote do que qualquer outro jogo, né Lucas? É verdade! Gente, e hoje nós vamos ver quem ficou melhor na manobra, eu ou o Lucas Vasconcelos? Isso mesmo! Vão ser quantas chances, Lucas? Ah, pode ser três! Três chances pra cada, quem tomar três tombos vai passar para o outro fazer uma manobra. É, mas ainda não tava valendo. Vamos começar então? É, pode ser corrida? Pode ser corrida, pode ser corrida, corrida dá muita adrenalina, mano. Não, olha que top como ficou! A da hora que você tava caindo, né? Aham, eu tinha caído, aí ficou assim, câmera lenta. É, se caísse em câmera lenta assim ninguém ia machucar. Verdade! Vamos lá então, minha gente, vamos ver quem vai ser o camarada bonde bike. Isso! Ó, você é o laranja ou o verde? Laranja. O Lucas é o laranja, cara. Oh, 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 ixi! Ele passou na sua frente, Lucas. Oh, quase você bateu no cara, mano, ele tá parado no meio da rua. No meio da pista, né? Eu achei que não ia entrar não, cara. Deu certo ainda Esse loop é do gigante Ele caiu Lucas É sua chance É sua chance De mostrar que você é bom de bike Olha lá Lá está O local dos vencedores Prontinho, primeiro lugar Cara, parece que você passou a correr na pista Como é que é? Quem ganhar também passa? Não Só quando cair? Não, cara, não vou jogar esse negócio nunca Só vale uma chance, então Só vale uma chance pra ser mais rápido Beleza Uma ou duas? Du, pode ir essa aí, então são duas Pelo menos que eu sempre caio, né, cara Mas são três caídas, três tomos E duas quem vence, beleza? Tá Beleza, vai lá então Vamos ver se essa pista aí Vamos ver se essa pista aí é a mais difícil ou a mais fácil Vai dar ser três corridas e dois tombos Beleza, vamos usar Vamos Ué, esse aí foi fácil demais, hein? Aham Foi fácil, tá, deixa o metro Não, é três corridas Falta mais um Beleza, vamos lá Três corridas ou três tombos Quem tomar três tombos passa pro outro avanete É igual a escolha aqui, ó Esse daqui Esse pra deixar a bicicleta pular mais alto Diminuir a velocidade da bicicleta Ah, vai escolher qualquer um Ah, pode ser Pode ser, vamos lá É a última coisa Deixa eu ver Ahn Acho que eu vou escolher essa Pode ser Pode ter um castelo aí Provavelmente eu vou ganhar Vamos ver, hein, cara Apesar que eu não tô torcendo pra você perder, não Eu quero ver manobras radicais Eu também Vamos lá, é agora, é agora Yo Eita, aí dá pra ver, filé? Uh Uh, deu tempo aí ainda Com pouca velocidade Vai lá, Lucas E Boa Muito bem Ele fez um mega loop É bom ir dentro da pista, hein Vai, 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 vai Ih, passou fora A pedra Nossa, tudo Não vai dar Já era Pronto Uma vez já perdeu Agora você tem mais uma Vai lá e Acabou, mano Acabou Deixa o mestre da bike mostrar como se faz, gente Eu vou então Ó Vamos lá Deixa eu ver se aqui dá pra fazer um mega loop Só pro Lucas ficar, tipo assim Babando Nossa, meu Deus Entendo que eu caí fora, cara Entendo que eu perdi a minha chance Eu mal comecei Em tempo de eu perder ela Ai, ai, ai É alta velocidade Foi um achar só Cara E agora você só tem um Isso não foi justo, tá Não foi justo porque Olha a distância daquilo ali Eu tive que pegar muita velocidade Não Não dava pra fazer Não dava não Então eu não consegui Aí, ó Eu vou passar por fora aqui Ah, não vai Eu ia pegar nas pedras, cara Isso aqui é o quê? Aí, ó Perdeu Foi duas, foi duas São três São três Não Eu falei três corridas e duas chances Você falou, ó Não, eu falei dois tombos e três corridas Gente, eu tô com pressentimento que eu tô sendo tapinhado Ó, um tombo Ah, era a última chance Ih, me passa Me derra Vai lá Pode parar Vai começar tudo de novo Vou novamente Por quê? Parece que é um negócio de colocar no capacete Bora ver, bora ver que eu ganhei Ó Vamos ver o que eu ganhei Nossa Ah, ela voltou lá Ela voltou lá na onde que faz manobra? Aham Aí pode ser três tombos aí Porque aí pra tentar fazer manobra Você sabe que Sempre cai, né O que eu ganhei? Uma calça nova? Ó Ah, o que que é calça? A brusa laranja Olha Uma calça preta Vou escolher ela Um chapéu? Olha que top chapéu É tipo bacana Parece uma babatana de tubarão É Vai dar pra reparar muito Bora pra corrida Vai reiniciar tudo de novo Vai ser corrida ou vai ser Ou vai ser manobra? Corrida é melhor, né? É, corrida velha Vamos lá na corrida então, gente Ai, ai Ó É três corridas e duas Dez tombo Tá, beleza Dois tombo O cara já passa manete, mano E Nossa, eu achei que você ia cair, cara Não vou ficar te gorando, não Não vou ficar desejando pra você cair, não Vai lá Faz uma manobra Radical Uou Essa foi perto de cair Uou O que que é isso? Era pra você ter caído, cara Não, agora eu caí Agora sim, agorazinho Tá faltando mais uma chance Aí eu pego a manete e vou detonar Ó Você está longe dos seus precipiantes Eles estão passando por baixo Estão chegando lá Quase na linha de chegada Uou Parabéns Você conseguiu fazer uma manobra? Uou Duas manobras? Foi bem, foi bem A terceira vai também? Uou A terceira vai pro chão A terceira vai pro chão Opa, ó Você já começou a acelerar Eu nem tinha pegado ainda, cara Vamos lá, gente É agora Ó Sente o loop Iou Ele sai fora da pista Mas ele volta de novo Porque ele tem o semblante de campeão Manobra radical Que que é isso? Não Não Ai, ai Vamos lá, agora vai Agora vai Eu estou motivado, galera Estou motivado Porque é assim que faz a manobra pedra Cara, eu não joguei nem 30 segundos, mano Papo é noob Que noob? Eu tentei fazer uma manobra radical Vai lá Ih Aquele lá caiu Eu tenho certeza Eu só vi ele voando Eu vi até assim, ó Apareceu até na nossa tela Apareceu Vamos lá Nossa, ainda bem que você não tentou fazer a manobra Não vou tentar Não ia dar Tem pouca velocidade Vai lá, Lucas Vai lá, Lucas Cortou o caminho Ele cortou o caminho A sua velocidade está extrema Uh, era o mega loop Deu certo ainda Volta para a pista Segundo lugar Segundo lugar Ele errou Ele errou Não foi muito graça Ele errou Ele bateu na grade, cara Ele foi assim Isso foi o pior tipo de perca que um cara pode ter Verdade Na hora que ele está Passando o primeiro lugar Ele vai e cai fora Ah, mau tempo Vai na chuva Agora é complicado, cara Agora Ele tem que ser muito fera Para andar nessas pistas irregulares E ainda mais molhado Eu tenho nenhuma pessoa aqui Uh Ó, filé, hein Aham Ué O que é isso? Você ia ter que pular? Menino do céu Você bateu na quinta parede de pedra Ah Agora Bora tentar fazer manobra Até o moicano Pode ir Até o moicano do capacete quebrou Vai lá Vai lá Nossa, que velocidade é essa, menino? Nossa Essa foi boa Ó, eu vou fazer o O tipo de manobra aí Você vai ficar doze Você caiu Vai lá Piscinho aí Não Você já falou do trem Não, não Não vem, não Não vem Não vem Me dá aqui Ah, me dá aqui Ó, deixa Ó, ó Primeira coisa Olha o mestre puxando a roda Ó Ó Ih, aí Boa chance Perdi o Eu tenho mais duas Só me pedir Na roda de roda Não Não Tem, ó Não Então beleza Não vou arriscar minha vez Não Vou deixar sem arriscar Porque eu queria mostrar pro Lucas Só como se faz Deixa eu Pera, deixa eu puxar meu personagem aqui Puxar? Puxar Puxar Errei o nome aqui Mas como assim você vai puxar sem o personagem? Ih, quase que eu caí Ô, Lucas, você tá tossindo contra mim, hein, cara? Eu não Tá sim Eu tô sentindo aqui uma leve Uma leve, assim, sabe? Quanto cara tá tossindo contra você? Ó, ó, ó Ó, sente só Sente só, galera, ó Uuuu 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 Você tá tossindo pra ficar aí, né, Lucas? O Lucas tá tossindo pra ficar Ô, gente, não fala não, cara Ou você é parça Ou você não é Eu quero que não Não, 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 não Nossa, puxei minha roda na descida, cara É agora, gente É aqui que eu quero, ó É aqui, ó É aqui que os bonzons vai E faz assim, ó Ih, mano do céu Eu virei o cara Das manobras Ó Vou dizer, cara Lucas Lucas, por favor, cara Não dá isso não É feio É feio, cara Não torcer pro amigo Olha Gente, não Não Eu fiquei bom nesse negócio Não, não, não Puxa, tá bom Ó Eu vou subir esse monte O que eu vou fazer? Ah Ah, não, velho Você vai fazer um monte de lucro Mas eu não consigo subir um monte Galera Nós vamos finalizar aqui Eu tô saindo daqui como um campeão Então tchau pra vocês, meus Mogi Canguinhas Tchau Tchau, gente